Estudantes do assentamento Queimada, grande, em Poço Redondo, matriculados no Centro de Excelência em Educação Profissional, Dom José Brandão de Castro, realizaram na noite desta segunda-feira uma manifestação. E eles decidiram por uma paralisação por tempo indeterminado. Qual é o motivo exato desta mobilização? Eles reivindicam melhorias no transporte escolar, um direito deles, das crianças. A gente tem vídeos que foram encaminhados pelos estudantes. Eu quero que você assista comigo e entenda exatamente o que está acontecendo. Vamos acompanhar? Balança aí, por favor. Estamos aqui todos os alunos dos cursos subsequentes e profissionalizados, reivindicando nossos direitos e dos nossos colegas, porque estamos sem os transportes e queremos regularidade. Eu, Elisa Boiador, sou um dos alunos aqui do Colégio Dom Brandão, no assentamento Queimada Grande. E eu estou também dando apoio a todos os líderes das salas para que esta paralisação continue. Enquanto não for resolvido o problema da falta de veículos, estaremos aqui de pé lutando pelos nossos direitos. Já fizemos o pedido, ninguém nos deu atenção, essa falta de veículos não é de hoje ainda não. Que um verso eres faz, que há muito tempo atrás já tem essa confusão. Eu vou dizer ao povão e assim eu quero falar, secretário de educação e para o governo eu vou mandar do fundo do coração Para a gente dê atenção e mande veículo para cá. Olha, que criatividade até na hora da reivindicação. Bacana, bonita criatividade e também respeitosa nesse sentido. É interessante, você mostra a situação como está e com toda essa verve, com toda essa musicalidade, coisa muito bonita. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura está informando que devido ao aumento do número de matriculados no turno noturno do Centro de Excelência em Educação Profissional Dom José Brandão de Castro, já foi solicitado o aumento do quantitativo de transporte para atender a demanda. As providências estão sendo tomadas para solucionar a demanda e a Diretoria Regional de Educação já está dialogando com os alunos e nós vamos acompanhar atentamente esta situação.